Pra que mentir, fingir que perdoar? Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava botada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguardo Pondo, amor Prendi o choro e aguardo Pondo, amor Pondo, amor Ai, ai, ai Obrigado.